Só a câmera ligada, espero que esteja ligado o microfone, peraí, tá ligado, bora, e fica mais fácil para mutar com esse headset aqui, Oxe, tá no final agora, aí depois vai voltar lá para aquela fase, Tenho medo de você ser a única coisa boa que me resta, que draminha do caralho, Ah não, tá certo, E aí Cáупa Cáu Cáu Vamos lá. Não tem nenhum lugar bom para ficar com banda aqui. Tá. Não tem nenhum lugar bom para ficar com banda aqui. É, ou aperta o botão ou chacoalha, né? Vai, carrega, carrega. Você sai daqui! Vem! Ai ai, vem meu filho Posso que eu fico Uhum Eita Para as carras O problema é esse Parece que eu estou com pouco espaço Olha Eita 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 Depois Eita Tchau! Animando! Parabéns! Ele está atirando! Filha da puta! Eu estou com a arma, né? Já estou com as armas. Já prepara para atirar que alguém vai dar um jump scare agora em você. Dez, nove, oito... É, já estou vendo ali. Foi bom já ter atirado. Que porra! Pare de aranha! Toma! Boa! Ei! 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 O que é isso? Não, eu pensei que ia ter uma descida cabulosa, mas não teve não. Não, eu pensei que ia ter uma descida cabulosa. Não, eu pensei que ia ter uma descida cabulosa. Não, eu pensei que ia ter uma descida cabulosa. Não, eu pensei que ia ter uma descida cabulosa. Não, eu pensei que ia ter uma descida cabulosa. Não, eu pensei que ia ter uma descida cabulosa. Não, eu pensei que ia ter uma descida cabulosa. Não, eu pensei que ia ter uma descida cabulosa. Não, eu pensei que ia ter uma descida cabulosa. Não, eu pensei que ia ter uma descida cabulosa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos aqui, ali, ali Ua Ai cara, fila da puta, vai, vai Vamos lá Vamos lá Só isso Beleza, então Vamos lá 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. O que é isso? Sem arma fica foda. Voltou. Beleza. Eita porra. Eu acho que ele está na minha cara para eu me possuir. Ah, dojo. Vai na minha cara. Eita porra. 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 Morreu Droga Triângulo, tá, tá Não Não vou voltar Provavelmente Não, não Eu acho que eu vou voltar agora Ficar sem mais ninguém no mundo Aquele triângulo Quero de você ser a única Doutora que você me deixar aqui Eu vou morrer, por favor Cadê você, ó? Uhum Tá É aquela ali, o último Calma, menina Como que eu vou te soltar, então? Matei ela, eu acho Ela tá olhando Ela quer você Eu não sei se eu salvei ela Espero que sim Vamos, vamos Tchau 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 E aí 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 Tchau. 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 Ih, caraca, abandonei. Fudeu. Caguei tudo o jogo. Tchau. 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 Tchau, tchau. . 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 Pronto, era uma água agora. Mas é essa Ah tá Eu acho que eu só tô Só tô Não transportado, menos mal É, eu tô biruta mesmo Ah é Hum Uh 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.